Oi, crianças! Estamos de volta para a nossa aula de hoje. Lápis de escrever, cola e tesoura. E nós vamos precisar das nossas florzinhas. Hoje nós vamos colar três florzinhas dentro do vasinho que tem o número 3. Então, primeiro já vamos colocar o nosso nome, porque depois a gente suja a mão toda de cola, não é verdade? E aí, molha a mão e tem que voltar e escrever o nome, igual a gente teve que fazer da última vez. Então, vamos colocar o nome de uma vez. Você usa o seu lápis, eu vou usar a minha caneta. Nome, sobrenome e a data de hoje. Pronto! Agora eu já posso guardar o meu lápis e a minha caneta. E agora nós vamos precisar das florzinhas. A gente ainda tem uma florzinha que sobrou. E hoje eu vou recortar essa florzinha bonita. Nós vamos precisar de três florzinhas. Uma, duas, três. Vou recortar assim, ó, pra cima. Pronto! Esse que sobrou eu vou guardar pra próxima aula. Agora vamos cortar em volta da florzinha. Uma. Duas. Duas. Três. Eu cortei três florzinhas. Vocês já terminaram? Então, agora nós vamos colar. Primeiro nós vamos colocar a florzinha amarela no meio do vasinho. Passem pouca cola. E vamos prender ela no meio. Pronto! Agora eu vou pôr essa florzinha rosa aqui do ladinho, perto da borboleta. Vamos? E agora a florzinha lilás do outro lado. Prontinho! Vou tampar a minha cola, pra não cair, não sujar tudo. O que vocês acharam do meu vasinho? Do nosso vasinho, que tá igual, né? Está lindo, não está? Ficou maravilhoso. Parabéns pra vocês. Um beijo bem grande no seu coração. E até a próxima aula com o número 4. 4. 4. 4. 5. 4. 6. 5. 6. 6. Obrigado.